Buba, hoje vai ser um daqueles itos que a galera fica revoltada e faz um comentário que eu tenho... OPA, já vai! O Buba acabou de tomar um rola! Que pena que vocês não estão vendo os bastidores! Hoje vai ser um daqueles dias porque eu tô vendo aqui uns comentários assim, Buba, que fala assim... Olha lá, critica o capitalismo, logo depois ele vai lá e ganha dinheiro no capitalismo, é hipócrita! Eu entendo a frustração, porque se o cara tiver certo e o capitalismo for um sistema justo, onde quem trabalhar mais ganha mais e quem trabalha com mais competência ganha mais dinheiro, ele estaria basicamente assumindo que eu sou melhor que ele, se for... Ele fala assim, não, pera... E aí vem o eu aqui, eu ainda com a minha teoria de que eu fui obrigado a jogar no jogo e estou ganhando esse jogo, e ele fica bravo por isso, eu ainda falo isso na cara dele, ele fala, não, o quê? Não! A galera fica brava, tá? Como assim você está ganhando dinheiro do capitalismo e falando mal do capitalismo? Não tem a menor consciência de classe, não entende que quando eu falo mal, o cara fala assim, ó... Ah, é, você quer criticar a burguesia e tem uma banheira? Existe banheira no comunismo? Todo mundo vai ter banheira no comunismo! Ah, e se acontecer e não tiver, eu cobro quem? Eu, pode me cobrar. Quando acontecer o comunismo e você não tiver uma banheira, você pode me cobrar. Então, beleza, é isso, na minha visão é essa. Pô, os caras querem que eu jogue o game, não é como se eu pudesse também viver into the wild, né? Vou pegar minhas coisas e correr pro mato. Eu cresci nesse contexto e estou tentando vencer nesse contexto. E aí eu venço e ainda falando mal do contexto, nossa, os caras ficam como? Não, não pode! Pode sim, quer ver como pode? Bota o merchan aí. Peraí, 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 antes da gente ir pro vídeo. Quando você anda na rua, você está sempre tomando cuidado, sempre olhando pra um lado e pro outro, o meu celular aqui, ou naquela rua eu não vou entrar não, ou aquele rolê é melhor eu não fazer, ou aquela pessoa tá me dando estranho, eu vou pro outro lado. Agora na internet é Deus da Ará, meu querido? Na internet você não vai tomar um cuidado não? Não vai se preocupar com seus dados, com sua privacidade? Vai sim! E nesse caso eu tenho pra te indicar nada menos do que o excelente Surfshark, com o seu serviço de Surfshark One e com condições de Black Friday que você não vai acreditar! Tá chegando o fim de ano, quer viajar, entrou no site de passagem, uma hora o valor era X, no outro era 2X, 3X, com o Surfshark acabou a patifaria, porque ninguém vai saber por onde você anda, por onde você passa ou por onde você vai passar. Encrypte seus dados na internet para que nem o seu servidor, nem o seu provedor, ninguém saiba de onde você veio e pra onde você está indo. Pra onde você vai, pra onde você foi? Não sei, não quero saber, eu tenho raiva de quem sabe! Este é o serviço de VPN, mas não é só isso! Tem também antivírus, pra você não se deixar levar por arquivos maliciosos que estão aí na internet, sempre se atualizando, e é por isso que o Surfshark também se atualiza, pra que o banco de dados de antivírus dele esteja sempre te protegendo. Não vai abrir arquivo sem antes saber se o arquivo é seguro. Com o Surfshark One você também tem antivírus. Surfshark One também é uma busca limpinha, sem anúncios, sem cookie, sem, sem, sem ad, sem nada, é só a... você quer o quê? Você quer isso? Então toma isso! A busca mais limpa, mais idônea que você vai encontrar na internet está dentro do Surfshark também, para que não só os resultados não sejam orientados pelos seus cookies lá, e também nem pelas propagandas. Você quer saber disso? Então toma isso aqui, ó! E pra finalizar, Surfshark One também vai monitorar estes dados que você coloca na internet pra saber se eles não estão sendo vazados por aí, não. Número de telefone, endereço, CPF, cartão de crédito, onde é que tá? Pra onde é que foi? Surfshark te avisa pra que você possa correr atrás e resolver essas fitas aí. Ele vai evitar de que vaze. Se por acaso você vacilou num passado distante, ele ainda vai te falar, ó, você vacilou aqui, tá? Seu endereço tá no site X, ó, seu telefone tá no site Y. Tudo isso é Surfshark One, meu querido. E nessa Black Friday, eu estou aqui pra te dizer que com o cupom CAUEZÃO, ou com o link na descrição, você tem até seis meses grátis. Não é um, não é dois, não é três, não é quatro. Eu não tô falando de cinco. São seis meses grátis. Oportunidade de Black Friday que vai acabar em breve. Portanto, não deixe de usar o meu link para aproveitar o excelente Surfshark. Proteja-se na internet e me agradece depois, certo? Muito obrigado, Surfshark, pela parceria e vamos pro vídeo. Voltamos! Não, mano, na moral, a gente chegou num estágio do capitalismo que ele perdeu a vergonha já de ser um otário. O capitalismo é um otário, né, mano? E ele já perdeu a vergonha. Ele falou assim, não, agora eu vou esfregar na tua cara. Nós chegamos no ponto, Bubassauro. Em que uma das séries que mais fez sucesso no mundo, que é a Round 6, é uma série que fundamenta todo o seu plot numa crítica ao capitalismo, né? As pessoas estão literalmente se matando por causa de dinheiro. Esse é o plot do bagulho. Então, pode parecer no primeiro momento um trunfo, né, do anticapitalismo, que uma série como essa vem a por a mainstream e fala assim, caralho, os caras deixaram bombar uma série como essa, né? Que estranho, né? Uma série metalinguística, uma série do sistema que fala mal do sistema? Quem essa série pensa que ela é? O Cauê Moura? Então, o cara chega numa streaming como o Netflix e fala, olha a premissa da minha série. Nós vamos criar um cenário fictício onde as pessoas estão se matando por causa de dinheiro. A Netflix manda rodar a série e meses depois, o que ele faz? Ele cria um reality show igual da série para que as pessoas se matem por causa de dinheiro. Inclusive, teve um vídeo que viralizou aí, que era um cara que era um participante da série. Ele disse que estava precisando do dinheiro por causa da família, né? Estava precisando muito da grana. Ele estava fazendo aquela prova do biscoitinho quando ele perde e ele, ah, e passa mal. E, oh, meu Deus, não sei o quê. E você fala, mano, não era uma crítica ao capitalismo das pessoas se matando? E agora é literalmente isso que a Netflix está fazendo? Até porque a Netflix usou esse sofrimento desse mano para... Essa que é a cena que mais bombou da série, né? Eles estão divulgando a série com esse vídeo aí, que é o mano sofrendo. Falando, oh, meu Deus, eu perdi o dinheiro. O que eu vou fazer agora? A Netflix lá... Homem-primado é capitalismo selvagem, viu, mano? Inclusive, quem está sentindo na pele agora as mazelas do capitalismo é ninguém menos que ele. Bruno Ayub, também conhecido como monarque. Ele que fugiu para os Estados Unidos porque... Como falar de um jeito... Vamos falar... Ele enlouqueceu, ele ficou louco, completamente louco. Não é só sobre... Ah, não, calma. Você tem que entender que ele é um gênio incompreendido. Vai se tratar, garoto! Ele enlouqueceu. O papo de fraude é diurno, é globalista. O caralho falou que o papo é o fantoche, você viu essa? Claro que o papo é o fantoche, o cristianismo tem bilhões de dólares, não sei o quê. O Vaticano tem um país dentro do país. Como pode um papo ter ideias seculares, como, por exemplo, aprovar um casamento ou uma relação entre pessoas do mesmo sexo? Não pode, principalmente para esses vincel filha da... Ô, esse aqui tá me deixando louco! O monarque acredita que o homem não foi pra lua? Ah, não, monarque! É a maior propaganda anti-canábica que existe no mundo, né, mano? É uma complicação para nós, maconheiros, mano. O monarcão foi morar nos Estados Unidos e descobriu que os Estados Unidos estão ruindo. Falindo que o capitalismo tá chegando num estágio onde tem aquele 1% que tá muito rico e muito confortável, enquanto o resto das pessoas estão se fodendo na lama, na bosta. O custo de vida lá tá um bagulho absurdo e o monarque tá indignado porque ele teve que, inclusive, pagar dinheiro pra poder usar a bomba de encher pneu. Eu fui no posto de gasolina encher o pneu. Você acredita que a maquininha de encher o pneu cobra? Eles cobram pra você encher o pneu? É, e ele falou que os caras acham que vão ficar milionários vendendo ar, tá ligado? Ele vai voltar pro Brasil comuna, hein? O monarque vai ser dos nossos ainda, hein? Você acredita ou não? Eu acredito, hein? Eu acredito porra nenhuma. Compradores do NFT Bored Ape estão processando... Os donos do Bored Ape estão abrindo o processo porque o macaquinho foi um mau investimento? Essa daí tava pra ver de longe, hein, mano? Próxima que eu vou processar é porque eu enfiei a mão no forno e queimou? A gente sabia que ia acontecer. Você pegou 200 mil dólares num quadrado de pixel, mano. Desde a época que inventaram o pente, é de graça isso. O que você acha, mano? Enquanto isso, tá lá a pessoa do OnlyFans fazendo dinheiro, entendeu? Você tem que entender onde é que tá o mercado. Nunca vai sair de moda ganhar dinheiro de punheteiro, entendeu? A menina tá ganhando, você viu lá, reclamando lá, buba. Que ela tirou mais de 400 mil reais e teve que pagar lá um carnê leão no valor de um quarto do bagulho, mais de 100 mil. Nesse mês, eu recebi mais de 500 mil reais de fatura mesmo. Eu tenho contador, tem uma empresa que faz a contabilidade pra mim. Até aí, ok. O contador me mandou o boleto pra pagar imposto pro governo, não é mesmo? E o boleto é de simplesmente 171 reais? Não! Mil reais! 171 mil reais. Pra quem que vai esse dinheiro? Vai pro Lula comprar terno? Vai pro governo? Fazer o quê? 171 mil reais? Ela, com certeza, tava na categoria errada lá de tributação e teve que pagar o imposto mais alto que existe. E aí, o que aconteceu? Na hora que ela falou, não! Imposto é roubo! No momento seguinte, ela tava sentada com o Paulinho Cocos, já no podcast, trocando ideia. E bota a cena dele rezando aí! Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Enchei o coração dos vossos fiéis. Enchei o coração dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. E acendei neles o fogo do vosso amor. O cara reza pra pessoa... Tem poucas coisas mais Brasil do que Paulo Cocos rezando pra pessoa lá de OnlyFans num podcast de Red Pill, mano. É isso, olha isso, mano. Enquanto na televisão passa um merchante de produtos maromba, né? Lá os caras... Pô, pô, pô. E ele lá... Ai, nossa, que está no céu. E a pessoa lá toma o dinheiro de punheta. Toma o dinheiro de punheta. Que, aliás, né? Quem acha que não é uma boa estratégia de marketing colar num podcast como esse, um Red Pill da vida aí, é onde ela mais vai vender pacote, tá ligado? Porque se tem uma galera que não transa, é essa. Ou seja, o capitalismo é uma máquina de fazer otários, né? De vez em quando escapa um ou dois, tipo a bençola de OnlyFans. Esse foi apenas um breve devaneio sobre os últimos acontecimentos. Eu espero que você tenha se divertido, porque eu me divirto muito. Até porque agora eu vou ler os comentários e você vai ver os caras se cortando de novo. Olha o capitalismo que não vai... Como assim? Como assim? Eu acredito em mérito e eu não consegui ser tão bom quanto ele. Como assim? Esse comunista conseguiu mais do que eu que falo que eu... E outra, depois que Paulinho Cocos aceitou a verba estatal pra ser político, tá ligado? O que é hipocrisia nessa vida, não é verdade? O capitalismo força a gente a ser hipócrita mesmo. E você pode ser um hipócrita que não gosta do capitalismo e ganha dinheiro. Ou você pode ser um hipócrita que acredita na meritocracia e mesmo assim ainda não comprou um celta, tá ligado? Ou seja... Pior que não é hipocrisia um cara desse falar... Ah, o capitalismo é um negócio justo, porque daí eu diria assim... Ah, mas então você tá querendo dizer que você é um merda? Porque é fato, a gente sabe que ele é um merda. Então se for pensar... Não é verdade? Aí faz sentido. Não tem hipocrisia nenhuma em você ser um merda. Tem um... Assim, você é um merda, mas você não é hipócrita, pelo menos, entendeu? Só você fala... Não, beleza, eu sou um merda. Vamos embora, buba? Aí, rapaziada, a gente vai se ver com mais frequência daqui pra frente, hein? Vocês vão ter que me engolir, hein? Vamos aparecer aí, tá bom? Até vocês serem convencidos que eu só não apareço aqui por causa de patrocinador, que eu gosto ainda dessa brincadeira. É um pagode legal, hein? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa. E tchau!